oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou decorar o bolo com de chocolate que a minha vovó fez e com mm de chocolate da torto quito então bora lá mas antes eu vou dar um tempinho para você dar o seu like e se inscrever para não perder toda diversão então vou esperar já se inscreveram deram seu like então tá bom vamos lá então bora lá eu vou começar por esse pessoal mas antes eu tenho que verificar o sabor então vamos lá porque eu nunca comi esse aqui então vamos ver muito bom é só que eu gostei pessoal esse é m&m de amendoim eu nunca comprei mas eu acho que eu vou colocar aqui pessoal essa aqui tá um pouquinho deformada mas eu acho que ela derreteu por causa do calor mas tudo bem é para comer né pessoal ai tudo bem agora nós vamos colocar a terceira né gente agora eu estou colocando o quarto vamos lá tesourinha mamãe cadê você obrigado tesourinha da mamãe gente eu peguei mais de mamãe por isso que eu estou mastigando então vamos lá mamãe eu não quero fazer pra você deixa o gá colocar esse ali dá cuidado é aqui ó coloca aqui coloca a tartaruguinha gá coloca a tartaruga gá coloca aqui ó não vai pegar o meu não isso agora é só voltar que eu não vai pegar a tartaruga gá coloca aqui ó não vai pegar a tartaruga gá coloca aqui ó isso agora é só virar a tartaruguinha ela ela capotu né é tapotu ai gente eu virei lá aqui ó vou colocar aqui ó phgl põe no meio aí vamos fazer uma carinha Mamãe, corte Isso Eu corto de M&M Mamãe Eu corto de M&M Você não é, M&M? O que mais eu posso colocar nesse bolo? Eu corto aqui Vou apurar Já, vou mostrar os M&M que estão aqui M&M? Acabei Acabei mesmo Pessoal, estou quase acabando Eu cortei É não Acabei, sim Acabei Só sobeu um pouco do medo, eu vou comer Consegui Então, bora comer Assim E aí, pessoal Gostaram? Pessoal, esse bolo está parecendo mais um de criança Eu não sei E deve estar muito gostoso Então, bora comer? Bora dar Gente, eu vou cortar E eu vou pegar com a tartaruga, gente Isso O que foi? Ai Nossa Gente, peguei Peguei Ai, gente O que medo Gente, a mamãe está cortando Porque eu não sei muito cortar não Né, mamãe? Olha lá, caí Olá, pessoal Que delícia Pessoal, tu vai Então, vamos lá Pegar mais Essa parte Nossa Comi a minha bola Chega Oh, você está comendo mais a minha Bom, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Muito legal